Música Fala galera, beleza? Rapaz, estava em casa Convido o Inanito para ir fazer uma pescaria de Itaraíras E aí ele falou assim Ó, eu estou fazendo comida aqui Meu amigo, ó Meti marcha aqui para a casa dele E aí, vamos ó, dá uma olhada aqui ó Ó, agora É hora do rango E depois tem o que aí no Inanito? Esse cara entra aí, né? Aí sim, fiquem ligados aí E eu peço para vocês aí Que não é inscrito ainda Se inscrevam no canal E dá o joinha aí, beleza? Para estar ajudando a gente aí Então, neste instante Estamos chegando na Avenida do Águia, hein? Fala galerinha, beleza? Acabamos de chegar aí, ó No lago aí Vamos ver se a gente Consegue capturar algumas traíras aí Para estar mostrando Para vocês, beleza? Então, acompanha a nossa aventura aí Que só está começando, beleza? Está no canto, né? Ui, ui Aê, Adriano Adriano, moleque Na criatura Ah, moleque É disso que eu estou falando, Adriano Olha só Beleza Beleza Airinha aí, ó Na criatura Quero agradecer aí O Charlão Parceiraça aí Que me deu essa criatura aqui, ó Show de bola E Charlão, ó Criatura na boca delas E garotinho Vamos tirar Vamos tentar tirar ela ali Aê, galera Tá na mão Criaturazinha aqui, ó Na boca dela Ela não resistiu Isso aqui foi presente Do meu chará Charlão aí Parceiraça Coisa linda Amiga traíra Agora eu vou dar um beijo Do papai nela aqui Vou pedir para o meu parceiro Iranilda aí Estar tirando Vai puxar Aê, galera Mostra aqui Mostra aqui, Iranilda A criatura aqui Aê, galera, ó Fazer a soltura Puxona Aê, galera, ó Tamanho da Ópias malabáricos Pegando a criatura aí Vamos fazer a soltura Da bichona aqui, hein Mandar um grande abraço Aí para o Richard Parceiraço Foi simbora E foi bonito Vamos atrás demais, né Fala, galera Beleza Bom, vou estar mostrando aí O sisteminha que eu estou Estou utilizando aí, ó Um anzolzinho offset, né Um anzolzinho aqui, ó Já vem com um chumbinho aqui, ó Engatado nele Tá Deixa eu ajeitar essa criatura aqui Ela passou aqui Aqui você mede aqui, ó Vocês medem aqui E vocês vão ver onde é que vai furar Entendeu? Veio aqui, ó Fez a furação Ó Passou por cima, ó Ficou certinho Aí tem o pulo do gato aqui Que é enfiar o anzol aqui, ó Tá vendo? Aí no caso fica antirrosco Beleza? Aí, ó Fica antirrosco Agora eu vou estar jogando aqui Eu estou jogando Próximo ao paredão aqui E o que acontece É... Como trabalhar? É um trabalho simples Você simplesmente arremessa Arremessa Arremessou no canto, galera? Você só vem arrastando Tá? A criatura no fundo E sentindo, ó Vem arrastando Para um pouquinho Arrasta de novo Você vai sentir no fundo É uma pescaria bem técnica Mas que não é difícil de você fazer, não Só prestar atenção A... A criatura Ela vem arrastando no fundo É... Aê galera Moleque Sensacional Galera Pescaria aí com a criatura Que coisa boa galera Coisa boa Pescaria bem bacana Que beleza Sensibilidade total É Adriano Coisa boa Aê galera Mais uma aí Tá na mão Criatura aí Pescaria sensacional Vamos fazer Opa Calma Tirar aqui Aê galera Essa criatura aí Que tá fazendo sucesso Hoje aí Presente do Meu parceiro aí Charles aí Meu xará Coisa boa Coisa boa Coisa boa Olha o tamanho da bichona Coisa linda Rapaz Criaturinha aí Fazendo sucesso aí Com as traíras Fazer a soltura aí Da danada aí Foi simbora Foi simbora Foi simbora Valeu Quero ir na fazenda Quero ir na fazenda Quero ir na fazenda O que é o que é Eu soube Tchau Tchau O que é isso? o galera que troco a mulher que minimal de galera se ratinho dá um trabalho calma 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 olha linda traíra em traíra essa galera aí galera mais uma taraíra pega aí ó no vamos estar aqui tirando minimal daqui a boca dela e aqui ó animal de ratinho dá trabalho dá trabalho vamos fazer a soltura da bichona aí né agora bichona vai se bora vai se bora é isso aí galera tentar pegar mais umas aí pra estar mostrando pra vocês beleza vamos atrás de mais fala galera olha o tamanho olha o tamanho da óplias malabarico aí ó tirar aqui pra fazer a soltura da bichona foi simbora olha o tamanho da bichona 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 olha o tamanho da bichona